Fernanda Fialho Oliveira é doutora em ciências farmacêuticas. Em 2015, começou nas escolas um projeto de higiene pessoal. Ficou conhecida como a tia da bactéria. Oi, eu sou a Bactéria do Bem. Eu ensino às crianças a higiene pessoal. Ao longo dos anos, o projeto ganhou novos personagens. O raio é o nosso personagem do meio ambiente. Esse aqui é o quito, que é o mosquito do bem, porque nem todo mosquito é do mal. Até que no período da pandemia, a turminha do bem percebeu que estava na hora de falar de inteligência emocional com as crianças. Fernanda lançou em 2022 os livros infantis em português para trabalhar a temática nas escolas. Cerca de 30 mil alunos foram contemplados no interior de Mato Grosso do Sul. E os resultados são emocionantes. Os professores nos relatam que as crianças melhoram a verbalização, elas melhoram os conflitos em sala de aula, melhoram o aprendizado cognitivo, elas conseguem se expressar melhor sobre suas emoções e sobre os seus sentimentos. O professor Flaviano Franco conheceu o projeto e propôs a tradução para o idioma indígena e assim trabalhar a temática nas aldeias de Amambai. E as nossas crianças, principalmente os nossos alunos da educação infantil, vêm para a escola debilitados, com autoestima baixa e enfrentando várias situações de constrangimento por passar várias situações negativas dentro da sua família. O projeto recebeu o nome de Aptu Ressan. A iniciativa socioeducativa é inédita. Eu resolvi trabalhar com esse tema, uma porque a gente vê na pesquisa científica, nos bancos de dados, na imprensa, quão esse povo é marginado e precisa de um olhar, de uma atenção. O projeto Aptu Ressan, que significa saúde mental, já foi todo traduzido para a língua indígena Guarani Kaiowá. Ele pretende trabalhar saúde emocional com crianças de 4 a 10 anos lá no município de Amambai. Mas agora a pesquisadora precisa de patrocínio para imprimir o material em língua indígena. Agora nós precisamos fazer as impressões para distribuir ainda em 2024 para 3 mil crianças da aldeia lá de Amambai. O kit compõe 4 livros de leitura, 4 cadernos de atividades, jogo de cartas e tabuleiros. A inclusão da família no processo de construção do saber da criança é muito importante. Então uma forma que você tem de inserir a mãe, que às vezes não sabe como ensinar matemática, perde a paciência, não sabe o português, é você trazer, por exemplo, os jogos de tabuleiro, onde a criança vai brincar com o seu familiar, a mãe vai conseguir conhecer um pouco mais das emoções, dos sentimentos dos filhos, é um momento de interação familiar e que a criança também deixa um pouco ali, um aplicativo do celular, é um momento de família, de convivência. Obrigado.